Ocho, 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 ocho É, é cura a noite tudo e ela fica apaixonada É cura, nutitude, ela fica apaixonada Desce, caixota, safada É cura, nutitude, ela fica apaixonada Desce, caixota, safada É cura, nutitude, ela fica apaixonada Desce, caixota, safada Desce, caixota, safada É bapu, 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 bapu Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rapo É bapu, 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 bapu Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rapo É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada É vapo 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 Quero ver tu aguentar é tudo no teu rapo É vapo 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 Quero ver tu aguentar é tudo no teu rapo Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada